Salve, salve rapaziada, Dunkinar com mais vídeo de Sanseya, pessoal, quarta-feira dia 19 de junho, vamos lá conversar com vocês hoje aí a respeito dessa manutenção de hoje, quais são as novidades, quais são os eventos, quais são os bugs, né, e falar também ali a respeito da revelação do Aspros de Gêmeos na sua versão de Sapuri, ele vai ser o próximo cavaleiro chegando aqui dentro do jogo, tá? Pessoal, já peço pra vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha, e não se esqueçam aí dos nossos principais links, ficam todos aqui sempre na descrição de todos os vídeos, né, e não se esqueçam, pessoal, de baixar o jogo de vocês aí pela Huawei App Gallery, né, e ter ali os melhores descontos nos pacotes dentro do jogo, tá? Pessoal, sem mais delongas aqui, então chegou pra gente aí mais um pacote de manutenção, com novos eventos, com novidades, né, antes de eu fazer com vocês aqui a cobertura completa, dois recadinhos importantes, tá? Primeiro, é o pessoal que joga pelo iPhone, né, o pessoal do iPhone tava com um pequeno problema, ele já foi corrigido, né, então agora são 8h45, já foi solucionado, mas de manhã ali bem cedinho, 7h, 7h30, 8h, não tava disponível o pacote de manutenção pra vocês baixarem e jogarem, né, mas já colocaram ali o pacote download, vocês podem baixar, o jogo já está funcionando normalmente. Então se você é do iOS aí, do pessoal do iPhone, pode baixar o jogo, já foi solucionado, né? E a segunda novidade foi revelado pra gente lá nos fóruns da China, é o novo cavaleiro, pessoal, então nós teremos aí, ó, o Aspros de Gêmeos, né, o irmão do Defteros, porém ele vai chegar no jogo aí na sua versão de Sapuri, né, vamos lá mostrar o vídeo pra vocês, e tomara que já nessa sexta-feira, no final de semana, ele chegue pra gente lá no servidor de teste. É, senhores, tá aí, então, vídeo oficial de revelação, né, ainda não mostraram pra gente as suas habilidades, não chegou no servidor de teste, vamos ver, é o que a gente pode aí esperar do personagem, mas ele tá chegando aí, eu achei bem curioso, nessa sua versão de armadura de Sapuri, e não na versão da sua armadura de ouro, tá? Assim que chegar no servidor de teste, a gente corre lá e traz pra vocês aí as traduções, as habilidades, né, os nossos primeiros testes, no dia que chegar, a gente corre e traz aqui pra vocês no nosso canal do YouTube, tá? Pessoal, vamos lá, então chegou pra gente aí mais uma manutenção, né, então novos eventos, novidades aqui, nós teremos hoje aí, e até o dia 26, né, o retorno do banner do Grande Mestre Sage, uma semana e depois não fica disponível na pool de invocações, temos aqui, talvez, o principal destaque dessa semana, a gente vai fazer aqui com vocês agora, é, pegar ali todas as peças no seu evento, né, então chegou pra gente aí, é, o reparo da Rainha Persephone, tá? Bastante HP pra toda a sua conta, um bônus do pavilhão muito interessante, né, a sua terceira skill afetada ali, a sua passiva, vai colocar sementes aleatórias no seu time, aumentar a sua vida máxima, vai colocar semente aleatória no time do adversário, né, então muda um pouquinho assim, é, a forma de jogar com ela, ela fica mais agressiva, ela fica mais ativa em campo, então se preparem aí, é, tá chegando hoje aí, o evento das Pedrinhas do Lune com as peças do reparo da Rainha Persephone, tá? Chegou aqui também, pessoal, uma nova etapa da Medalha do Cavaleiro, aqui o principal destaque veio essa isquinha aqui do Death Toe, né, o Death Toe de Câncer, e aqui é a nova roleta ali, é, da Sorte Diária, dessa vez colocaram pra gente os fragmentos do Aioria Divino, né? Pessoal, é, aqui na parte do correio, a gente recebeu as recompensas da segunda, né, e última semana do evento dos Camaradas, então se você fez o evento completinho, tá recebendo pelo correio as suas recompensas, e aqui os 400 diamantes, é, pela manutenção quinzenal do jogo, tá? Nessa parte aqui da tela inicial, pessoal, nós temos aqui um livrinho azul da Cabine da Sorte, né, é um livro azul com bom custo-benefício, aqui dentro do jogo tá saindo, é, pela bagatela de 5 dólares, né, se vocês fizerem aí as recargas pelo pessoal da Huawei, vai sair mais ou menos aí, é, 4 reais e 20 centavos pra cada dólar, tá? Então em vez de pagar aí 25, 26 reais, vocês conseguem comprar pela Huawei gastando 21 reais, então tem um desconto aí, é, de 20% comparado com as outras opções, é, de outras lojinhas aí, onde vocês podem baixar o jogo, tá? Então quem quiser aproveitar, tem um livro azul aqui por um bom custo-benefício, tá? E aqui, pessoal, na tela inicial também, na parte dos códices, nós temos novidades com relação aos personagens do sistema de reencarnação, tá? Então aqui, chegou pra gente aí hoje, sem ser anunciado, é, mais 3 novos personagens, chegou o Aioria, de Armadura Divina, o Aiolos, de Armadura Divina, e também o Radamantes, do Lost Canvas, tá? Então aqui, é, mais 3 personagens sendo inseridos nesse novo sistema aqui de reencarnação, tá? Pessoal, com relação aqui às novidades, né, na parte dos eventos, vamos lá, aqui na festa do castelo, então a gente teve aqui, é, mais uma, uma etapa, né, a fase 59 da aprovação de caçadas, aqui não teve, é, nenhuma alteração, tá? Temos aqui o reparo da Persephone, veio nas pedrinhas do Lune, né, a gente vai fazer com calma aqui, é, mais pro final do vídeo, tá? Tá? Temos aqui o evento da bênção do Máscara da Morte, né, então aqui, um evento gratuito, é, envolve aqui as suas atividades, acessar no jogo diariamente, né, e aqui, é, sempre tem essa gema avançada, é, pela metade do preço, 50 diamantes, vale bastante a pena, certo? Temos aqui o nosso recarga contínua, com a temática do banner dessa semana, então aqui, é, um volume do Grande Mestre Sage, é, depois de você completar aqui o retroativo do total de gastos, né, e aqui, é, uma nova roleta da sorte pra gente, é, dando agora alguns fragmentos aqui, é, do Aioria de Armadura Divina, né, então personagem aí, que nem todo mundo tem upado, vai ser legal aqui pegar alguns fragmentos a mais, é, do Aioria de Armadura Divina, certo? Aqui nas trocas, pessoal, do Empório, é, temos algumas trocas importantes pra fazer, essa aqui do oitavo sentido, sempre vale bastante a pena, aqui os multiplicadores, se tiver sobrando, também vale a pena fazer, e aqui, né, a principal troca da semana, então de hoje até domingo, vocês conseguem, é, trocar, é, 50 gemas avançadas por um total de 10 pedrinhas da onipotência do evento do Lune, tá? Então, muito importante vocês aí sempre se organizarem pra fazer essas trocas toda vez que o evento tá disponível, tá? Temos aqui, pessoal, o reembolso da medalha, né, então chegou pra gente ali a medalha com a skin do Death Toe, então aqui o jogo, ele, é, tenta incentivar a galera a comprar ali alguns níveis da medalha pagando cupom, né, e aí, você ganha aqui alguns retroativos, alguns fragmentos de livro, algumas, alguns níveis aqui a mais, né, então se você, é, quiser ali fechar a medalha, chegar mais longe nela, vale a pena fazer isso aí, é, nos primeiros dias, pra aproveitar o evento do seu reembolso, tá? Temos aqui a invocação temática do Grande Mestre Sage, pra quem for gastar algumas gemas aí, é, durante essa próxima semana, tá? E aqui pra baixo, pessoal, total de gastos, evento das Ruínas Épicas, o nosso resgate de vigor diário, e aqui o nosso calendário, daqui a três dias, a gente pega aqui mais um baú de seleção, né, quem quiser, tem aqui, tem até aqui a peça do Defteros, pra vocês escolherem, e aqui, a skin da Artemis, com essa temática dela aí, de cabelo ruivo, tá? Pessoal, na parte aqui da medalha, é, não veio medalha dobrada, então são as mesmas recompensas, é, tradicionais, o principal destaque aqui, acaba sendo, é, a skin do Defto, né, essa skin aqui, com a temática de coração rosa, vamos lá, pegar aqui a skin, resgatar tudo, e vamos pra parte de equipar a skin, lá na parte do personagem, e mostrar pra vocês ali, os seus atributos, o seu visual, é, o Defto já é um personagem bem curioso, bem ali, icônico, né, e agora, com esse visual aqui, vai ficar mais bonito ainda, então parece aí, o Marquito, né, o bicho feio, cara, então tá aqui, ó, mandando beijo, todo estiloso, com óculos ali de coraçãozinho, então tá todo temático aqui, é, bem legal, é uma skin de base 10, né, e vai dar aqui alguns atributos, é, de ataque e de vida pro personagem, tá? Deixa eu aqui ativar os seus efeitos, deixa eu colocar ele de capitão, eu acho que ele na cidadela, é, fica bem engraçado ali, é, andando, ele já é meio engraçado, normal, com a skin também, deve ter alguma coisa aqui bem diferente, então vamos aqui andar com a nossa skin do Defto pela cidade, né, é, ele tem o seu estilo, né, claramente aqui, é um personagem único, então ele gosta de desfilar, ó, tudo alegre, pode ver que não temos dias tristes aí, quando a gente fala do Defto, tá, então tá aí pra vocês, a nossa skin da medalha, desse mês aqui, é, de junho, tá, ah, pessoal, na parte aqui do mercado, é, nós temos também um destaque bem interessante, então aqui, ó, na parte das ofertas, a gente tem, é, o volume de habilidade da Pandora Marechal, tá, ela vai ser o nosso próximo reparo, depois da Persephone, ou seja, é lá no mês de julho, tá, então quem quiser aproveitar, hoje, amanhã e sexta-feira, vocês podem comprar um volume por dia, e aqui, pessoal, custa 99 centavos de dólar, tá, pela Huawei, vai sair aproximadamente aí, R$4,20 cada um dos volumes, né, então quem quiser aproveitar, tá disponível aí no mercado, né, e pra quem estiver precisando das pedrinhas do Lune, né, sempre tem também aqui, essa pedrinha que só pode comprar uma por dia, de hoje até o domingo, né, e aqui, a pedrinha custa metade do preço, cada uma delas custa 120 cupons, né, o preço normal da pedra, pode ver que é o dobro, cada uma delas custa 240 cupons, então pode ver que é um item aí, é bem salgado, tá, pessoal, da parte de eventos aqui, nós não temos mais nada, né, então pode ver que é uma, uma semana, é, bem tranquila, tá, não tem tanta coisa assim pra fazer, é, o principal destaque mesmo aqui, fica pro evento, é, aqui das peças da Persephone, né, vamos lá, é, tentar a sorte aqui com vocês, a média de gastos aqui é de 80 a 90 tentativas pra pegar todas as seis peças, né, se você der um pouco de sorte aí, você acaba gastando um pouquinho menos, né, então vamos lá, a peça mais cara dela é a sua foice, né, ali o seu tridente, enfim, tá, vamos começar aqui pela última, né, começar pelas ombreiras e ver como é que tá a nossa sorte aí junto com vocês. A gente sempre tem aqui duas tentativas gratuitas, né, ok, então eu tô começando o evento com 135 pedrinhas do Luna, eu juntei bastante, vamos ver quanto que a gente gasta aí, opa, aqui a gente já deu muita, mas muita sorte, com quatro tentativas, eu já peguei uma peça aleatória, né, e o mais legal, eu peguei uma peça que eu não havia selecionado, tá, então aqui eu já peguei a coroa, não preciso nem gastar ali, é, mais 15 pedrinhas pra pegar essa peça dela, tá, então já começamos aí com o pé direito, dando muita, mas muita sorte, vamos lá, é, correr atrás aqui da peça que a gente escolheu. Aqui sempre vem algumas peças aleatórias, né, de outros cavaleiros, vem um pouquinho de oricalco, vem um pouco de poeira dourada, ok. Tudo bem. Aqui já tá começando a subir de 10 em 10 pontos, né, isso já faz a gente economizar algumas tentativas, ok. Ó, já gastei 10 pedrinhas, mais as duas gratuitas, e a gente tá quase ali fechando essa primeira peça, que no caso vai ser a segunda, né. Ó, mais duas tentativas, ok. Então eu gastei 14 pedras e mais duas gratuitas pra pegar aqui as ombreiras, né. Já peguei as ombreiras, já peguei a coroa, vamos lá pras grevas. Então, selecionando aí a minha segunda peça. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma peça aleatória que não seja repetida, seria fantástico, né, mas eu acho bem improvável. Por enquanto tá subindo aqui de 5 em 5, né, ali a questão do progresso, ok. Ali subiu 10 pontos de uma vez. Beleza. Tá, por enquanto nada. Ok. Ok, subiu mais 10 pontinhos ali. Capacete da Tete de sereia, não quero, né, eu quero a peça dela, a Persephone. Ok. 85%, mais duas tentativas. Então aqui, ó, conseguimos pegar as nossas grevas. Então eu já gastei aqui 29 pedras, mais duas gratuitas, peguei duas peças e mais uma ali na sorte de forma aleatória, tá. Vamos lá, escolher aqui as manoplas. Então falta ali a sua foice, falta ali a sua roupa e falta também as suas manoplas. Beleza. Ó, já gastei um total de 35 pedrinhas, né, tava com 135, tô com 100. Nossa. Meu Deus do céu. Conseguimos pegar a foice dela de forma aleatória, de graça, ou seja, a segunda peça, diferente, aleatória, sem gastar nada. Então já foi a foice, né, pessoal, não tenho nem o que reclamar, a gente vai tá fazendo história aqui talvez, né, nunca que eu dei tanta sorte assim pra fazer um reparo de um personagem SS, ainda mais gravando pra vocês aqui no YouTube, né. Então vai ficar faltando, pessoal, só uma peça, que é ali a sua roupa, né, a sua vestimenta. Eu já peguei aqui um total de 5 peças do personagem, gastando menos de 45 pedras, né, então 43 pedrinhas pra pegar 5 peças dela. Vamos lá, tá faltando aqui só o peitoral dela, né, sexta e última peça. Tomara que vocês tenham uma sorte muito parecida, né, do que a minha. Isso aqui é muito importante, pessoal, o quanto a gente poder aqui economizar nesse evento aqui de reparo SS, quanto mais melhor a gente consegue usar as pedrinhas pra fazer outros reparos, pra pegar skins, enfim. Então essas pedrinhas do Lunes são muito, mas muito valiosas, né, então quanto mais aqui você poder economizar, melhor aí pensando na questão da gestão de recursos da sua conta. Então vamos lá, já estamos indo pra 60%, aqui eu já não quero mais nada, se vier qualquer peça aqui vai ser aleatória, então eu vou acabar tendo que jogar fora, né. Ó, 70%, 80%, 90%, será que fecha agora? Fechamos, então pegamos aqui o peitoral da Persephone, pessoal, eu comecei o evento com 135 pedras e terminei com 78, então eu gastei 57 pedras do Lune, mais duas tentativas gratuitas pra fechar aqui todas as seis peças do reparo da Persephone, tá. Toma cuidado, nem sempre é assim, o normal ali mesmo, a média é de 80 a 90 tentativas pra fechar todas as seis peças, né, vou colocar aqui na forja, né, tem que esperar um pouquinho, cada peça demora três dias, mas de qualquer forma tá registrado pra vocês aí, o meu melhor reparo SS na minha conta, todas as seis peças com um total de 59 tentativas, tá aí registrado pra vocês em vídeo, né. Pessoal, é mais ou menos isso, né, uma atualização aqui bem tranquila, é o principal destaque aqui mesmo, é, vai pro reparo da Persephone, o pessoal vai montar, vai testar aqui o reparo dela pra ver se fica legal ou não, né, e é claro também ali, é, o Aspros sendo revelado como o novo cavaleiro, né, a gente vai ver o personagem assim que ele chegar lá no servidor de teste, tá. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha, um abração pra vocês aí, tamo junto e fui!